Ao acessar o site desenrola.gov.br, você pode consultar as informações sobre o programa. Você pode tirar as suas dúvidas através da lista de perguntas mais frequentes. Para acessar o portal, utilize a sua conta gov.br. É necessário que o nível da sua conta seja ouro ou prata. Caso ainda não tenha o nível de segurança adequado, confira as instruções na área de perguntas frequentes. Aqui em Minhas dívidas, estão todas as suas dívidas que participam do programa. Para algumas dívidas, a opção de pagamento será somente à vista. Outras poderão ser parceladas. Selecionando apenas dívidas que você pode parcelar, aparecerão as duas opções de pagamento. É possível selecionar mais de uma dívida e negociá-las de uma só vez. Selecione as que deseja negociar. Ao clicar na opção Parcelado, você inicia a negociação parcelada. O próximo passo é escolher o banco da sua preferência para realizar o financiamento. Depois, selecione a data de vencimento da primeira parcela. Em seguida, escolha a melhor opção de parcelamento para você. O portal já apresenta duas opções. No Simulador, é possível personalizar a melhor proposta para o seu momento financeiro. Após escolher uma opção de parcelamento, confirme seus dados pessoais. As informações da proposta serão enviadas para o banco escolhido para análise. Com a aprovação do banco, sua contratação estará quase no fim. Para finalizar a jornada, escolha a forma de pagamento de sua preferência e assine o contrato. Você terá 10 minutos para realizar a assinatura. Leia atentamente as informações e, caso deseje prosseguir, aceite os termos. Pronto! Sua negociação foi concluída. Você ainda poderá negociar suas outras dívidas. Você pode conferir os detalhes da sua contratação a qualquer momento, clicando em Minhas negociações no menu superior. Aqui, além de conferir as negociações já realizadas, é possível acompanhar todo o teu processo até a baixa da dívida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho